Música Fala galera do Portal Pós-Info, Paulo e Vira na área Olha só, hoje eu estou com essa impressorinha aqui Uma impressorinha muito boa Ela é uma impressora matricial Não é aquelas impressoras térmicas Ou seja, ela tem um ótimo custo-benefício E o que muitas pessoas tem dúvida é como instalar ela Por quê? Porque ela é uma impressora, olha só Serial, impressora das mais antigas E muitas pessoas sabem instalar apenas impressoras mais modernas Porém, quando você tem um comércio, você quer economia Com certeza, não é verdade? Então, por isso, essa daqui é uma das melhores Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, passo a passo Como instalar e configurar ela no seu computador Olha só, aqui atrás dela a gente vai colocar o cabo de força Que é esse aqui, olha Com cuidado E do outro lado você vai colocar esse encaixe aqui, olha Cabo paralelo Ele só encaixa de uma forma, olha só Olha só, ao contrário não vai Então você não precisa forçar Só encaixa ele aqui, olha Pronto, encaixou Tô com a mão só aqui, olha só Tô com a mão só aqui, olha só Deixa eu ver, olha lá Encaixou, tá vendo? Não precisa forçar Encaixou e você Trava aqui, olha Mesmo jeito do outro lado Prontinho Agora você vai pegar o outro lado do cabo E vai conectar aqui no computador E vai conectar aqui no computador Olha só E esse aqui vai pra A saída aqui do computador Aí vamos ligar o computador Enquanto eu tô ligando o computador aqui Veja bem Você vem aqui do lado dela, olha E vai ligar o botão Ela faz um barulhozinho É normal Aqui ó O botão fica assim Você pressionar aqui Olha só Ela vai jogando o papel pra cima E um detalhe que muitas pessoas perguntam É como coloca o papel nessa impressora Porque normalmente a matricial tem um bichinho de rolar aqui Ou então você vai e coloca Encosta o papel ali e pressiona o botão Essa impressora não é assim Ela é um pouquinho difícil colocar o papel Mas acompanha o vídeo até o final Que no final eu vou ensinar pra vocês Como se coloca o papel nessa impressora E também como se coloca a fita dela também Se você precisar trocar a fita Então não se preocupe Com certeza você vai aprender Então pode deixar logo aquele like aí no vídeo Pra ajudar na divulgação Venha fazer parte da família Pós Info também Clicando em inscrever-se E também ativando o sininho Pra você não perder nenhum vídeo nosso E se você tiver alguma dúvida Que o vídeo não explicou Com certeza nós vamos te responder essa dúvida Então deixa nos comentários aí a pergunta Beleza? Então parceiro Vamos continuar Prontinho Prontinho O computador ligou Vamos aqui em menu iniciar Vamos em configurações Aqui nós vamos em dispositivos E aqui embaixo você tem o nome Gerenciador de dispositivos Você clica nele E aqui você vai procurar As portas com e LPT Aqui você tem que analisar Olha só Nesse computador tem uma porta Que faz parte aqui Dessas linhas de comunicação Que é o CON3 Temos outra que é o CON1 CON2 E LPT1 Como eu falei pra vocês Esse computador Ele é um computador empresarial Então ele veio já com essa porta LPT1 Aqui Muitas vezes Você está usando uma placa externa Aqueles cabos USB Lá Que de um lado é USB Do outro lado é a porta LPT Aí você tem que procurar ele aqui Normalmente ele vai vir com o nome CON5 Às vezes o nome USB 2 Serial Algo do tipo Então você vai nesse caso aqui Saber A impressora está conectada Fisicamente aqui Na LPT1 Nesse meu caso aqui Pronto Entendeu isso Você vai vir aqui agora Em dispositivos e impressoras Aqui em dispositivos e impressoras Você vai clicar aqui Adicionar uma impressora Aqui o computador Ele vai fazer uma procura aí Mas como a gente sabe que ele não vai encontrar Essa impressora Você vai clicar aqui A minha impressora Que eu quero não está na lista Já que ela não está na lista Então eu vou Colocar Essa opção aqui A impressora Adicionar uma impressora local Ou de rede Usando configurações manuais Ou seja Uma impressora mais antiga Eu tenho que fazer uma configuração manual Aqui ele vai perguntar Qual a porta Está vendo Olha só Qual a porta Que a minha impressora está conectada Lembra que eu falei para vocês Ela está conectada aqui na LPT1 Então você vai clicar em avançar Aqui em avançar Nós temos que saber Qual o fabricante Qual o drive Essas coisas Porém No caso aqui Nós vamos usar O fabricante generic Que seria Um drive generic E aqui O generic Text only Ou seja Uma impressora só de texto Não imprime imagens Vamos clicar em avançar E aqui Se Aparecer essa mensagem Pode ser que o seu computador Não apareça essa mensagem Se ele nunca teve Esse tipo de impressora configurada Mas se ele aparecer Essa mensagem Você pode marcar aqui Ou até mesmo Deixar aqui Não importa Se aparecer essa mensagem Pode deixar Assim E você vai clicar em avançar Se você Marcar o de baixo Também não tem problema não Aí ele vai perguntar Qual o nome Que você quer colocar na impressora Aí você pode colocar o nome É Vamos colocar aqui Matricial Esse nome aqui Pode ser qualquer nome Você que escolhe Você vai clicar em avançar Ele pergunta Se você quer compartilhar Impressora na rede Você pode colocar aqui Não Não precisa da impressora na rede E você pode marcar aqui Definir como impressora padrão Vai ser bom para você Vai ser bom para você Fazer isso Pronto A impressora já apareceu aqui Agora nós temos que fazer Algumas configurações Você clica aqui em propriedades Botão direito lá em cima Você vem aqui e vê se está certinho Generic text only Aqui no hardware Para ver se está tudo certo Esse dispositivo está funcionando corretamente Então beleza Podemos fechar aqui Você vai agora Clicar no botão direito aqui E você vai clicar aqui em Preferências de impressão Aqui ele está perguntando Se você quer que a impressora Imprime em modo paisagem Modo padrão Você pode deixar dessa forma mesmo Aqui o papel Você vai clicar aqui E no caso aqui Você vai colocar aqui Conte alimentação sem quebra Isso significa que você quer Uma alimentação contínua do papel Aqui em avançado Tem umas outras configurações E a mais importante aqui É você tirar de A4 E colocar em um papel pequeno Qual papel seria o pequeno? Esse aqui Envelope C6 Ele é Ele é pequeno Olha só Você pode deixar aqui C6 O resto você pode deixar Ok E dar um ok aqui Pronto Nossa impressora já está instalada E eu posso fazer um teste nela Como eu vou fazer um teste? Eu vou vir aqui E vou abrir O bloco de notas mesmo Vou escrever aqui O nome Escrever qualquer nome aqui Pronto Agora eu vou em arquivo Vou em imprimir Já está marcada ela aqui Se não tivesse Você marcaria ela E aqui você vai clicar em imprimir Ó Se eu quero Aumentar o papel Olha lá Ó Vem aqui Página 1 Olha lá O título também vem Sem título É No caso aqui E vem aqui Foca aqui Foca aqui Tá ruim Mas Dá pra focar Espero né Acho que esse papel Aqui ele não foca bem Então basicamente é isso aí Deixa eu ligar A luz Aqui Quero ver O que ele não foca Isso aí Tá vendo Prontinho Já está imprimindo Aí é só você Puxar aqui Ó Prontinho Ótima impressão Então galera É isso aí Nossa impressora está Instalada Configurada E agora Eu vou ensinar pra vocês Aí o que eu prometi No início do vídeo Como se coloca Aquele papel Nessa impressora Porque é chatinho Mas eu vou ensinar pra vocês Bem galera Eu coloquei A câmera No tripé Aqui pra vocês Verem melhor Olha só Preste bastante atenção Primeiro eu vou tirar Se o papel Embolar Alguma coisa Como eu faço Pra te retirar É muito simples Você vai Colocar o dedo Aqui ó Nesse Nessa Roldana Aqui ó E você vai Rodar ele Devagarzinho Se você rodar Pra frente Ele vai Você vai Rodando lá E segurando Aqui também Ó Pronto Aqui você Abre aqui E Tira o papel Então pra tirar É dessa forma Muito simples Aqui você vai Fazer o seguinte Pega o papel A bobina Pega Pega ela Assim ó Vê qual Lado Que vai Ficar Dessa Forma Esse Essa parte Aqui ó Tem que ficar Pra cima E o papel Aqui pra baixo E você vai Colocar Ele nessa Posição Aqui Olha só Colocado aí Você vai pegar No caso Se você tiver Usando o papel De duas Vias Igual Que aqui Tem uma rodinha Você vai Colocar o papel Na rodinha Aqui ó E descer Ele Um pouquinho Ó Deixa eu ver Se dá pra vocês verem Pronto Tá vendo Ele desceu Até um pouco Ali Na rodinha Deixa eu virar Assim pra vocês verem Melhor Olha só Olha lá Quando ele tiver Ali Na rodinha Tô fazendo Devagarzinho Pra você entender Você vai rodar Aqui ó Com o dedo Mesmo Devagarzinho Ó Ó E vai folgando O papel Ó Ó Pronto Quando você Tiver rodando Ele Você vai ver Se ele tá chegando Do lado de cá Agora Deixa eu mostrar Ali pra vocês Ó Onde que ele tem Que chegar Ó Ali Ó Tá vendo Tem que vir Certinho Chegando aqui Vocês fazem isso Abaixa Isso aqui Olha só Abaixam E continua Subindo ele Ó lá Ele tem Ele tenta Sair pra cá E você joga ele Pra ele sair por ali Aí agora Olha só Pronto Quando ele chegar Nessa altura Aqui Você já consegue Apertar o botão Aqui ó Ó Pronto Tá colocado O papel Aí você chega Com a tampinha E ó Coloca ela aqui Prontinho Tá instalado Lembrando sempre De organizar Isso aqui Deixar Bonitinho Pra não Danificar Ou embolar Aqui Agora nós vamos Aprender Mais um detalhe Como se troca A fita Vamos supor Que essa fita Aqui não esteja Boa Ela já esteja Ralinha Sem sair Nada Já Você vai fazer o seguinte Você vai segurar Aqui Do lado E o outro aqui Segurar aqui E ali E fazer Esse movimento Pra cima Devagarzinho Ó Se não folgar Ali Você Faz o seguinte Ó Segura Apoia aqui Nesse bichinho E ó Dá uma subidinha Nela Pode apoiar ali Ó Ó Se não quiser sair Você apoia ali Com o dedo Ó E sobe Aqui Muito cuidado Aqui na cabeça De impressão Aqui Aí ó Você Sobe ali Pronto Ela tirou Com cuidado Aqui você regula Olha só Pronto Aí você vai pegar A nova No caso Vou usar a mesma Aqui Mas você pegaria A nova E vai fazer o seguinte Olha só Vai folgar um pouco Aqui E passar Primeiro Aqui na cabeça De impressão Pode ser Com as mãos Mesmo Essa voltinha Aqui Passa Lá Deixa eu ver Se eu consigo Iluminar Ali De perto Olha só Acho que deu Uma melhorada Aí né Aqui ó Você vai Passar Um pedacinho Por aqui O outro Por fora E olha só Desceu lá Então quando ele estiver Bem encostadinho Lá certinho Você vem cá Agasalha aqui no lugar Ver se o buraquinho Ali embaixo Olha só Esse buraquinho Aqui Deixa eu ver se dá pra mostrar Na verdade Esse Esse aqui é um Uma rosquinha No caso Ele vai entrar Nesse buraquinho Aqui Olha só Vamos ver Esse aqui Então Vamos voltar cá Então Centraliza ele certinho Pra não dar erro Devagarzinho Você vai procurando Ver se tá Certinho Ó Ele tem uma Travinha aqui Você encosta Na travinha Encosta ela Pra lá E ó Viu que ela Travou Tá vendo Essa travinha Aqui Você viu Que ela Travou Aqui ó Aí você Pega Roda Esse bichinho Aqui ó Ó Pronto Agora vê se ela Ó Tá justinha Tá rodando Direitinho Agora É só você ir lá E fazer um outro teste Vou digitar aqui E mandar a impressão Pra gente ver Se sair a impressão Correta Não esqueça De dar aquele Jóia Beleza Vou mandar a impressão Agora E olha só Galera Merece ou não merece Aquele like Aí Teste o final Deixe seu like Inscreva-se E ative o sino Pós-info Então galera É isso aí Nosso Nosso videozinho De hoje Então se você Quiser ajudar o canal Se inscreva Ative o sininho Compartilhe com seus amigos Se você puder Também Deixe aquele like Pra ajudar Principalmente Ao Youtube A divulgar mais O nosso canal E é isso aí Vamos ficar por aqui Até outro dia Tchau 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 Tchau